Quem abasteceu o carro ou a moto nos últimos dias percebeu que o preço da gasolina despencou. Em Rio Preto, a redução foi de mais de 40 centavos. O detalhe é que, mesmo assim, ainda continua compensando mais optar pelo etanol. Os motoristas de Rio Preto já estão tão acostumados a abastecer com etanol que nem repararam que o preço da gasolina nas últimas semanas caiu. A gasolina eu não reparo, mas eu vi em alguns postos já que deu uma baixada. E o senhor acha que hoje ainda está compensando o etanol? Sim, eu prefiro o etanol ainda. No caso do álcool, ainda compensa o álcool, né? Eu acho que o Brasil, por exemplo, tinha que investir mais no álcool. São mais de 150 postos na cidade e a queda já pode ser vista em alguns deles. E caiu mesmo. De acordo com a Agência Nacional de Petróleo, no mês passado, o preço médio da gasolina era de R$ 4,27. Já essa semana em Rio Preto, o combustível pode ser encontrado a R$ 3,89. Queda que, segundo o presidente do Sincopetro, é fruto apenas da concorrência entre os postos da cidade. As empresas, os postos, revendedores, eles têm seus custos operacionais que precisam ser cobertos, funcionários, energia e assim por diante. E eles têm que reduzir o custo dos seus produtos, que é a gasolina, o diesel e o etanol. E com isso fomenta essa guerra muito grande, muito forte entre as distribuidoras e entre os postos, provocando a queda dos produtos na bomba. Sempre que o preço da gasolina cai, o João Carlos fica na dúvida. O senhor sabe identificar quando que compensa abastecer com a gasolina? Não, nunca fiz essas contas. Eu acostumei a abastecer só no alto. Para tirar a dúvida, é bem fácil. Basta fazer a seguinte conta. Divida o valor do litro do etanol pelo litro da gasolina. Se o resultado for menor que 0,70, abasteça com etanol. Com gasolina ou etanol, o que o consumidor quer é economizar.